Eu tenho que acordar. Eu tenho que acordar. Eu tenho que acordar. Roger, e aí cara? Oi! Como eu vim parar aqui? É, eu encontrei você desmaiado em uma montanha. Aqui, onde é que eu tô? Você tá no HP. Ah, entendi. Muito obrigado, qual o seu nome mesmo? Meu nome é Els. Els, eu tenho umas perguntas pra fazer. Mais sobre trabalho, como conseguir dinheiro por aqui, sabe? Ah, no caso, você tem que fazer um formulário, entendi? Entendi, eu entendi. Então é só eu fazer um formulário e mandar pra os empregos? Que eu posso tentar conseguir um emprego? Exato, exato. Você trabalha de que? Eu trabalho no açougue. O que você faz lá? Basicamente eu levo os animais pra prensa. Você mata animaizinhos? Tadinho deles. E você, qual o seu nome? Me chamo Gabriel. E você que trabalha de que? Sou PM. É, senhora, você tem algum médico aí? Não, acho que tá todos dormindo. Por que ele é cinza? Por que você é cinza, moço? Longa história, mas você parece alguém, velho. Esse cara é estranho, né? E você, você trabalha de que? Sou policial. Ah, qual é a história dele? Ele era conhecido como o sábio da árvore. Ele era maluco? Não sei, só sei que ele ficava embaixo de uma árvore e as pessoas iam perguntar pra ele coisas e ele falava. Falava certinho. Mas agora ele tá com uma aparência... Então ele é meio que sábio? Vamos dizer que sim, né? Você é policial, o que você falou, não é? É, eu preciso conversar com você... Açói, a gente pode fazer isso? Então, eu tenho umas perguntas pra você. É que eu cheguei na árvore recentemente, né? Você deve ter ficado sabendo. E... Meu nome é Roger, a propósito. E assim, eu tô com um pouco de medo de andar por aqui porque eu percebi que não é muito seguro, tem pessoas que são meio perigosas. E você é policial, não é? Sim. Você como policial, você deve saber quem são essas pessoas meio perigosas, esses criminosos, terroristas, não é? Você consegue me dizer o nome de pelo menos um terrorista, assim, perigoso pra eu me manter afastado e não conversar de jeito nenhum? Atualmente nós estamos fazendo uma investigação aí sobre um tal de Oculto. Você vê ele, você tenta se manter longe, porque ele tá sendo investigado aí por crimes de terrorismo e heresia. Ok, eu vou manter afastado dele. É, você sabe onde pode estar o sábio agora? O sábio que tava lá na canaria? Isso, aquele de cinza. Bom, ele fica andando por aí, cara. Se você ficar ali perto da árvore ali, você vai com certeza achar ele. Ok, muito obrigado policial. Certo, eu posso estar ficando doido, mas depois desse sonho bizarramente bizarro que eu tive, eu acho que foi tipo uma conversa comigo mesmo, eu acho, eu bolei um plano. Ei. Oi. É, você tem uma tala pra me emprestar, velho? Uma tala? Ahn, é isso aqui? Isso, isso. Ah, de nada. Não, isso é um stick. Exatamente isso aí, valeu. Tá, eu tenho que achar aquele carinha de cinza de novo. Aquele carinha estranho aqui, hein? Que eu não espetava e fazia uma pergunta muito estranha. Eu não sei onde é que ele pode estar agora. Ele parece que é sábio. O pessoal falou que ele é sábio pelo menos. Não sei se ele vai ser sábio mesmo. E ele pode ter alguma coisa pra falar pra mim. Roger. Opa, fala. Sabe a questão sobre o oculto? Sim, o cara que você falou que é terrorista é um problema de distância. Isso, isso mesmo. Vou pedir pra você deixar em off, tá? Como assim? Pra você não falar nada sobre isso daí, porque a investigação pode cair nos ouvidos dele e ele se prevenir, entendeu? Tá, tudo bem. Então, o negócio não é pra sair falando pras pessoas. Isso, guarda pra você, entendeu? Só pra você tomar cuidado, porque eu vi que você é gente boa, entendeu? Tudo bem, muito obrigado. Você deve ter gostado muito de mim pra falar uma informação confidencial pra quem você não conhece, né? Relaxa, pô. Tudo bem, obrigado. Que policial, gente boa, né? Certo, e agora eu voltei pra cá, pra esse mundão. E eu tenho que achar aquele carinha que é todo de cinza. Onde será que ele pode estar? Ei! Ô moço! Ô moço! Ei, ô moço! Moço! Ô moço, moço, moço! Ei moço, moço! Eu tô procurando aquele carinha que é sábio, o que é todo de cinza. Você sabe onde ele pode estar agora? Montegos? Eu não sei o nome dele, mas sei que ele é todo de cinzão. E falaram que ele sabe. Ah, não sei onde é que ele tá. É, pra onde você tá indo agora? Pra cá não tem nada não. Eu já vim pra cá, é só mato. Ah, eu tô indo encontrar uma pessoa. Você sabe onde tem uma cidade grande, próxima daqui? Eu achei que aqui tivesse cidade, mas eu não achei nenhuma cidade. Você já ouviu falar de Epic City? Não, eu não conheço nenhuma cidade daqui. Ó, vem cá. É naquele rio ali. Você vai seguir reto no rio. Aí vai chegar o momento que vai ter duas entradas. Aí você vai pra da esquerda. Da esquerda? Ok. Aí você segue reto e vai chegar em outro riozinho. E você vira pra direita e chega em Epic. Se eu pegar um barquinho aqui e seguir o rio e fazer isso que você falou, eu chego... Ah, ok. Muito obrigado. Ok. Eu vou visitar essa cidade Epic porque eu vou querer primeiro ter uma casa, né? Não adianta eu ficar resolvendo tudo isso e ficar dormindo nesses lugares aí que eu nem conheço. Ele falou que era pra eu seguir reto aqui nesse rio e quando chegasse no encontro era pra eu seguir à esquerda. Ah, eu tô vendo umas tochas ali. Eu acho que deve ser ali o lugar. Aqui é um lugar meio perigoso, pra falar a verdade. Deixa eu vir aqui nessa cidade. Eu quero muito conhecê-la. Eu não vi nenhuma cidade ainda e eu acho que eu conhecer uma cidade vai ser interessante pra mim. Caramba, aqui realmente parece uma cidade meio grande. Já tem um monte de casa por aqui e ela é bem iluminada. Eu acho que qualquer coisa eu posso tentar morar aqui depois, né? Eu não sei como eu faço pra morar numa cidade. Deixa eu conhecer a cidade primeiro, né? Parece que ela tá em construção, mas tá lindona. Olha isso. Eu não posso ideia do que isso. É tipo uma nave espacial. E aqui é um casarão. Caramba, aqui só mora rico. Olha, olha, olha as casonas que o pessoal tem por aqui. Olha aqui essa casinha meio isolada no meio do nada. Banco de Little City. Ah, é um banco, não é casa. Então aqui acho que já seria outra cidade. Uma coisa que eu não parei pra pensar ainda é o que foi aquele sonho estranho que eu tive. Eu acho que eu conversei com meu pai, então... O Aslod realmente foi meu pai e um terrorista. Mas eu acho que eu não diria que ele é um terrorista, pra falar a verdade. Quer dizer... Ele tava só lutando, né? Pelo que ele acreditava. E é a mesma coisa que meu avô acreditava. É a mesma coisa que eu cresci acreditando. Então eu acho que, no fim das contas, meu pai não tava tão errado assim. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar entrar nessa caverna aqui. E vou fazer daqui tipo um lar provisório pra mim. Aqui é perto de duas cidades. Então eu acho que aqui eu vou ficar mais de boa, né? Ok! Consegui terminar finalmente aqui o meu espacinho. Eu acho que é aqui que eu vou acabar morando por um tempinho. E na verdade não vai ser tão ruim assim, né? Até que é um espaço meio grande. É maior do que o quarto que eu tinha. E eu tenho uma vista linda também. Eu tenho a vista de uma cidade e de outra cidade. Eu acho que não é um lugar tão ruim assim. Eu tô um pouco no escuro, então eu tenho um pouco de medo dos monstros virem me atacar. Certo, então minha missão é procurar o Montaguez. E já que ele é sábio, eu vou perguntar umas coisas que só quem é sábio saberia responder. Alguma coisa agora vai ser achar o caminho de volta pro bunker, né? Eu acho que é só seguir o rio aqui. Seguir o rio e eu acabo parando do lado. E eu acho até que eu tô lidando muito bem agora com a situação do meu pai. Sei lá, antes parecia meio que um pesadelo ter um pai assim. Mas agora que eu vi que ele de fato não fez nada de errado. E que ele não tava tão errado assim. Eu percebi que não é tão ruim. Ele só defendeu as ideias dele. E eu aposto que por aqui em algum lugar deve ter alguém que acabe apoiando ele ainda hoje. Onde será que ele vai estar? Eu acho que talvez ele goste de ficar dentro do bunker. Então talvez ele esteja lá dentro até agora. Inclusive eu queria saber porque que eles tem esse bunker aqui, né? Eu não perguntei isso ainda. Ei, cidadão? Moço? Então, eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu sou meio novo por aqui e eu tô com um pouco de medo. Eu tô meio assustado. Porque é o seguinte. Eu percebi que aqui é um lugar meio perigoso. Você concorda? Eu acho meio perigoso. Eu acho que precisa ter cuidado. Então, eu percebi que tem criminosos por aí. Tem terroristas que tão meio que a solta. Você conhece algum terrorista? Algum criminoso assim que você tem um pouco de medo? Eu não conheço nenhum terrorista não. Mas eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar. É bom você tomar cuidado com qualquer um. Tu quer batata, velho? Não, não. Eu tenho muita batata. O que é isso? O que ele jogou pra mim? O que é isso aqui? Pra que serve isso aqui? Isso aí é pra onde você tacar você se teleporta. Mas toma cuidado. Não deixa ninguém te ver usando isso. É tipo mágica? Isso. Mas não deixa ninguém te ver usando isso. Tá bom. Eu vou guardar. Eu vou guardar. Já guardei. Mas em situação de risco. Ok, eu vou usar sim. É muito obrigado. Caramba, ele me deu um item de magia negra de graça. É muito obrigado. Eu vou guardar isso aqui com a minha vida. É, eu acho que pelo jeito eu nunca vou achar aquele carinha cinza de novo, né? Ele é meio misterioso e... Oi? O que foi? Você é o carinha cinza que eu vi mais cedo, né? Oi? É o sábio. Ele me falou que você é sábio ou alguma coisa assim do tipo. Não, é. Você é realmente sábio? É um passatempo só, sabe? Pode não parecer porque eu tô lindo e tal, mas eu já tô em uma certa idade. Eu vou fazer isso pra ajudar pessoas que estavam precisando de ajuda. É que eu queria conversar com você, já que você realmente parece ser sábio. Onde é que a gente pode conversar? Tem o meu quarto. Você anda meio devagarinho, né? Porque você tá velho. Acho que é a perna esses dias pra trás. Por sinal, quando eu tava indo lá no... A gente encontrou, né? No hospital. Era pra isso. Pra ver a perna. Caramba, seu quarto tá bonito. Tá, então. Eu tenho... Eu vou direto ao ponto. Eu tenho uma... O que tem porco no seu quarto? São meus amigos. Eu acho que eu tô querendo sair daqui agora. Eu acordei um dia e eles estavam aqui dentro. Eles surgiram da Soul e vieram aqui. Aí eu tô protegendo eles da Soul. Eu tô meio que num dilema, sabe? Mas não é um dilema do bem e do mal. É meio que um dilema de... De honra ou... Ou... Ou deixar pra lá. Sabe? E... Uma pessoa fez coisas bem ruins, eu acho. Mas não foram coisas ruins pra mim. E nem pras outras pra falar a verdade. Ela só falou uma coisa que algumas pessoas acharam essa coisa meio ruim. Digamos que essa pessoa falou a glória ao porco. Só que era uma cidade que as pessoas não gostam nem um pouco do porco, sabe? E aí falaram... Ah! Ele falou glória ao porco. Vamos prender ele porque ele falou glória ao porco. E aí... Essa pessoa... Ela... Pediu pra mim... Pra eu... Ahn... Pra eu fazer... Pra eu dar um abraço na pessoa que matou a pessoa que falou glória ao porco. Não sei se você tá conseguindo entender. A pessoa que morreu por falar glória ao porco conversou com você. É uma metáfora. Ela falou comigo... Ela deixou um bilhete. Ela deixou um bilhete. Ah! Se eu morrer por ter dado glória ao porco, eu quero que você dê um abraço na pessoa que me matou por falar glória ao porco. Tá. E a sua pergunta é? Eu deveria honrar essa pessoa e dar um abraço na pessoa que matou ela? Ou eu deveria só deixar tudo isso pra lá? O que seria esse abraço da pessoa que matou ela? Um abraço seria... Dar um sermão. Ou... Uma facada. Ou... Você entendeu? Um abraço. Antes de qualquer coisa que tá me incomodando um pouco... É... Seu nome... Qual é? Meu nome é Roger. Prazer. Roger Montegos. Então... Essa história... Tem algo um pouco familiar nela, sabe? Pode ser um pouco... Um educado eu perguntar isso, mas... Você tem alguma relação com o Asloid? Não. Não? Não. Eu ouvi falar dele. Eu ouvi falar que ele foi um... Um cara que tinha pensamentos diferentes e acabou morrendo por causa disso. Só isso. Olha... Tá falando sobre... Honra... Eu... Não tive... A... Mais fácil... A mais fácil das vidas. Porém... Pela minha experiência própria, por exemplo... Que já participou de guerras e batalhas... Aquele que luta por honra é o primeiro a ir embora sem fazer nada. Então você acha que eu não deveria honrar o cara que morreu falando agora ao porco? Você... Eu falei... Lutar por honra é diferente de honrar alguém. Se for uma questão de... Fazer alguma cerimônia... Que essa pessoa venha a falecer... Aí eu acho que tudo bem. Você vai estar honrando a existência dela... As memórias delas, etc. Agora... Você acha que vale a pena... Lutar por honra? Na minha visão, não. Então você acha que, na verdade... Eu deveria só deixar isso pra lá? Não sei, é que... Olha... Tem muita... Muitas formas diferentes... De... Falar algo assim. Que por exemplo... Eu vou citar um exemplo do... Do azulote que eu tinha falado mais tempo... Que parece com a sua história... Que deve se encaixar bem. É... O que ele falou... Foi uma coisa muito complicada. Vamos citar o seguinte... Vou voltar pra sua história do porco. Aí no... No do porco, por exemplo... Dizemos que... O antagonista, né? Entre aspas... O... A pessoa que... Vai do lado contrário ao porco... Seja a ovelha. Ovelha. A ovelha. Só que nesse mundo não existe nem porco nem ovelha. Vou fazer o seguinte... Não existe nem porco nem ovelha. Vou colocar aqui não existe, né? Enfim... Só que a ovelha... As pessoas sempre vem por aí. Andando... Sempre vem aparecendo... Quando pede ajuda ela aparece... E etc. Vem conversar com as pessoas... Participa de... De missas... E tudo mais e tudo mais. A ovelha? Isso, a própria ovelha. Tava aparecendo no mundo. Agora... O porco não existe nesse mundo. Ou... Melhor... Existe... Porém... Putz... Muito complicado colocar assim. Ele tá vendo pra você quando você fala isso. Então... Toma cuidado com as palavras. O porco... O porco por exemplo... Vamos colocar que ele come... As... As plantações das pessoas. As pessoas ficam triste por conta disso. Não fica? Acho que sim. Eles gostam. Exato. Aí as pessoas não gostam do porco. Vamos colocar... Por exemplo... Que essas plantações sejam... Não... Uma metáfora pra qualquer outra coisa. Seja bem estar... Etc... O que a gente tem... É simples. As pessoas não tá... Querendo proteger... A existência da ovelha. E... Elas querem acabar com a existência do porco. Enquanto antes. Só que aí tem uma pessoa... Que gosta do porco. Essa pessoa... O porco sempre... Depois de comer lá... As plantações... Leva um pouco da comida... Pra uma pessoa que... Mora longe da vila. Da vila. Vamos colocar assim. Ela... O porco destrói todas as plantações... E leva um pouco... Dessa... Que ela não destruiu... Pra essa pessoa que mora fora da vila. Nesse momento... O porco parece bom. Tirar comida de... Uma cidade inteira. Uma vida inteira. Uma nação inteira. Pra beneficiar uma única pessoa. É... Não, né? Mas... Eu não entendi onde você tá querendo chegar. Eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. As pessoas... Podem odiar... Esse porco... Pelo que ele faz. Ou pelo que ele fez no passado. Principalmente. Algo... Se você fez algo muito ruim... É muito difícil você tirar esse preconceito das pessoas. Eu acho que... A mesma coisa se aplica ao exemplo que eu tinha falado antes do Aslod. E talvez... A mesma coisa sobre o seu amigo que falou bem do porco. É... Sobre esse... Aslod... Você conhecia ele? Com certeza. Como era a sua relação com ele? Eu não... Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô perguntando avulsamente assim. Por curiosidade. Eu... Não entendo isso aqui. Foi uma... Foi algo complicado. Eu não sei. Ele... Ele era... Uma pessoa muito estranha por si só. Ele... Ele tava tipo... Um dia ele chegava e te tratava absurdamente bem. E... E tudo mais. E daí depois do outro... Você pegava ele... Fazendo... Tipo... Coisa errada. Porque... Do lugar de glória ao porco... Ele disse glória a Kotá. Que é o... O mal... Deste mundo. Então você também acha que Kotá é do mal? E se... Digamos que... No caso... É... A ovelha... Todo mundo fala que a ovelha é uma pessoa... É uma ovelha muito boa. Muito, muito boa. Só que... É... Em outra vila... As pessoas falam que o porco... Que é um porco muito, muito bom. Então... Eles tem... É... Relações diferentes, sabe? Um acha que a ovelha é boa... Outro acha que o porco é bom. Aí um diz que o porco é mau... Outro diz que a ovelha que é mau. Mas como é que a gente vai saber qual é bom e qual é ruim? Exatamente o que eu falei por questão de perspectiva antes do porco. Que... Que por exemplo... Se você é uma pessoa da vila... Você vai odiar o porco que tá roubando a sua comida. Agora se você é a pessoa que mora sozinha na flutesta... O porco é a única... É a única coisa que te mantém vivo. Então você... Adora o porco. Você ama o porco. Eu acredito que essa é uma questão de perspectiva. É o suficiente pra mim. Muito obrigado. Sábio... Velho Cinza. Só não... Não esquece o que eu te falei antes. Se... Voltando pra sua pergunta se vale a pena lutar por isso... Eu acredito que tem coisas mais importantes pra proteger do que a honra de alguém. E se for meio que raiva... Você... Luta pela raiva e não pela honra. Você só quer destruir... O... O maldito porco. Porque o porco acabou matando o seu pai. E você é um filhote e não chegou a conhecer seu pai porque o porco matou ele. Você não acha que vale a pena matar o porco? Vingança, né? Da mesma forma que vai de cada um. A gente pode lutar por honra por mim. É... Uma perda de tempo. Eu acho que... Apesar de terem falado que você é sábio... Você até que falou algumas coisas aí, esperto assim. Mas você não sabe de tudo mesmo. Como é imaginante saber? Definitivamente não. Definitivamente não. E... Você sabe alguma coisa sobre um tal de oculto? Ele é... Ele é do bem? Outra vez perguntando sobre bem e mal. Pra mim, ele nunca me fez nenhum mal. Só que eu sei que... Ele também tem os seus problemas. Ok, muito obrigado. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou... Eu vou... Ei, você de cabelo roxo. Oi. Senhor, se você pudesse... Falar... Um criminoso... Que esteja vivo. Em labória. Que seja muito criminoso e muito do mal. Quem você falaria? Pra manter distância. Ah, aquela pessoa ali é muito perigosa. Fica longe dela. Quem você falaria? Ah... O Dark Fieber. Dark Fieber. Ele é meio criminoso? Muito. Você não é não, né? Que bom. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Certo. Então eu tenho que achar o tal de oculto ou o Dark Fieber. Eles vão poder me ajudar com isso. E eles me ajudando com isso... Finalmente eu vou conseguir... Talvez matar Jolini. E finalmente eu vou conseguir... Honrar o meu pai. Oh, meu pai. Is. Fiume & Fui, Blue played!